Olá, galera! Cadê o pessoal do MPU? Estamos aqui juntos, dando continuidade aos estudos da Lei Complementar 75 de 93. E vamos agora aos artigos de números 58 a 62. Se você ainda não assistiu a todos os vídeos da nossa playlist da Lei Complementar 75, estão presentes na sua prova, veja, já são muitos vídeos. Nós já estamos chegando ao artigo 62. Em conjunto com esses vídeos gratuitos, é claro que é importante você fazer questões. Por isso que a nossa equipe criou um curso de 160 questões comentadas inéditas da legislação específica para o MPU. Então, lá no site www.eleitoralcombruno.com.br já temos esse curso disponível para você. Vamos, então, hoje, falar sobre as câmaras de coordenação e revisão do MPF, do Ministério Público Federal. O artigo 58 traz esse conceito para nós. Olha só o que ele diz. Que são órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Então, veja que são órgãos setoriais. Isso aqui é importantíssimo para nós. Setoriais que vão ter um papel de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Ok? Essas câmaras de coordenação e revisão vão ser organizadas, como nós dissemos no artigo 58, por função ou matéria. Por isso, setoriais. E o que vai organizar essas câmaras são atos normativos. A legislação poderá trazer para vocês lei, mas muita atenção a essa nomenclatura. Ato normativo disporá acerca da organização, da criação dessas câmaras de coordenação e revisão. O regimento interno que disporá sobre o funcionamento dessas câmaras será elaborado pelo Conselho Superior. Tudo bem? Então, quem elabora um regimento interno que dispõe sobre como vai funcionar essas câmaras é o próprio Conselho Superior do Ministério Público Federal, já trabalhado conosco. O artigo 60 fala sobre a composição dessas câmaras de coordenação e revisão. Essas câmaras são compostas por três membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, juntamente com seus suplentes para o mandato de dois anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Então, vamos lá. Câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Nós temos um membro indicado pelo Procurador-Geral da República e nós teremos dois indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, juntamente com seus respectivos suplentes. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para função executiva de coordenador. Ah, professor, será esse que foi indicado pelo PGR? Normalmente, sim, mas no parágrafo único não diz que será ele. Então, o PGR vai designar um deles para função executiva de coordenador. Veja que é um deles, não o que ele indicou. Então, se eu tenho três, poderá ser qualquer um deles. Cuidado com isso na prova, tá bom? Quais são as competências, então, desse Conselho... Desse Conselho não, dessa Câmara de Coordenação e Revisão. Ou melhor, dessas Câmaras de Coordenação e Revisão. Primeira delas, promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência. Observar do princípio da independência funcional. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Veja que tem um papel de interlocução, de ligação, de... É mais compreensível dizer o seguinte, que essas Câmaras de Coordenação e Revisão vão exercer um papel de intercâmbio. Uma relação que os órgãos institucionais se tornem mais próximos. Três, encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. E decidir os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Considero esse sete como muito importante. Quem resolve, então, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal são as câmaras de coordenação e revisão. A competência 5 e 6, quais são elas? Resolver sobre a distribuição especial de feitos e sobre a distribuição especial de inquéritos será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Tudo bem? Esses foram, então, os artigos que dispuseram sobre as câmaras de coordenação e revisão. A gente fecha esse artigo. Voltaremos no próximo vídeo, dando continuidade aos nossos estudos. Fique ligado! Até mais! E aí